Questão do IBRFC 2003, esse ano, se Paulo for ao trabalho, então não jogou futebol. Se Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao dentista. Sabendo, até marcar aqui, sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras, que Márcia não foi ao dentista, então é correto afirmar que, e ele tem as respostas de saber se Paulo for ao trabalho, se não for ao trabalho, se jogou futebol. Então, vamos trabalhar com aquela questão de argumentação, que está no seu edital também. Lógica da argumentação, raciocínio lógico. Ele diz ali no final, sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras, e que Márcia não foi ao dentista. Então, isso aqui é uma verdade, e está afirmando. Então, onde tiver Márcia, Márcia foi ao dentista. Se ela não foi a verdade, foi ao dentista é falso. Eu vou olhar para aqui agora, para o conectivo que eu estou trabalhando, que é o cintão. Essa proposição aqui, essa segunda, diz se Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao dentista. Se a segunda é falsa, no cintão, ele não admite verdadeiro e falso, porque vai dar falso. E ele fala que as duas proposições simples são verdadeiras. Então, para essa ser verdadeira, eu tenho que ter aqui uma outra falsidade. Então, falso, então falso dá verdadeiro. Então, Paulo não jogou futebol, é falso. Aqui você vai falar que Paulo foi ao trabalho, então não jogou futebol. Não jogou futebol o quê? É falso. E o conectivo é o sim, então, novamente. No sim, então, eu não posso ter a ver a ficha. Eu não posso ter isso aqui, se eu quero a verdade. Se eu tenho a ficha ali, então eu não posso ter a vera. Então, é ficha de novo aqui. Paulo foi ao trabalho, é falso. Agora é só analisar as alternativas. Letra A. Paulo não jogou futebol. Paulo não jogou futebol, é falso. Então, isso aqui, logo é falso também, não serve para nós. A, atraso de vida, nós riscamos. B, Paulo foi ao trabalho. Lá em cima fala, Paulo foi ao trabalho, é falso. Isso aqui é falso, não serve para a gente. Risca porque é atraso de vida. Letra C. Paulo foi ao trabalho. Paulo foi ao trabalho, é falso. Então, aqui eu estou com o conectivo E. No E, só é verdade se as duas forem verdade. Antes do E, depois. Se eu já tenho um falso aqui, tudo já é falso também. Contaminou toda letra C. Risca aqui. Letra D. Paulo foi ao trabalho. Mas ele fala que Paulo foi ao trabalho é falso. Isso aqui já é falso. Conectivo aqui é o E. Não admite falsidade. Tudo tem que ser verdade. Letra E. Paulo não foi ao trabalho. Lá em cima, Paulo foi ao trabalho, é falso. Não foi ao trabalho, então é verdadeiro. Conectivo é o E. Jogou futebol. Não jogou futebol. É falso. Então, jogou é verdadeiro. Verdadeiro. E verdadeiro. É verdadeiro. Logo, gabarita letra E de Evandro. Então, gabarita letra E de Evandro é uma questão de argumentação tranquila, onde a gente começa, né, a partir da, a gente começa pela proposição simples, né, a gente vai a partir da proposição simples, ou se não tiver a simples, onde tem a conjunção que não precisou aqui. Show? Sigamos aí. Não esquece aí. Chegou agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, não esquece, porque a gente deixa pro final, quando acaba, a pessoa vai embora, e esquece de dar o like, que é muito importante pro meu trabalho, pro nosso canal. Se você não deixar o like, eu vou torcer pra você não passar na prova, hein. Deixa o...